Olá, meus amores! Hoje teremos uma aula especial. Vou ensinar para você como plantar a sua cebolinha em sua casa, a moda da vovó, tá bom? E vai ser top! Vem comigo! Então, aqui está a nossa cebolinha. Eu vou ensinar para você como eu planto e como eu aprendi com minha avó. Olha, aqui está. Eu estou apartando a nossa cebolinha. Olha aí. Então, minha avó plantava de duas maneiras. Eu vou ensinar aqui para você, passo a passo. Primeira maneira. Tirar essas folhinhas, né? Olha aí, essas folhinhas alongadas, que estão viradinhas. Não pode deixar, porque vai atrasar a nossa cebola, certo? Temos que tirar. Então, vamos deixar só a palinha do olhinho, certo? E, ó, uma coisa muito importante, gente, cortar essa raizinha, que essa raizinha não fica legal se deixar. A outra maneira é bem simples, gente. Do mesmo jeito, ó. Corta aqui a raizinha. E o que é que eu vou fazer? Vou marcar aqui, ó, após esse caulezinho branco, né, esse talo, que chamam de talo branco, eu vou marcar aqui, ó, quatro dedinhos, certo? E vou fazer isso, ó, esse corte. A cebolinha faz esse corte. Então, são duas maneiras que eu aprendi com a minha avó de plantar a nossa cebolinha. Então, dessa maneira, ela vai ter um desenvolvimento bem legal. Vou fazer mais aqui um pouquinho. É muito fácil, gente. Você pode ter em seu apartamento, né, a cebolinha, um materialzinho orgânico, né, uma hortaliçazinha orgânica. Já ensinei a plantar o coentro, né, vou deixar aí o link pra você, que é muito importante você ter, é como se fosse o marido e a mulher, né, um complemento do outro. O coentro e a cebola. Então, olha aqui, ó, aqui, de novo, né, aqui eu já tenho bastante cortado. Olha aí, gente. Agora, chegou o momento bem legal, o momento de plantar a nossa cebolinha. Ó, tá aqui já toda, cuidadinha, ó. Essa daqui é a que tá com os olhinhos, ó. Então, agora, ó, vou fazer uma cavinha média, gente, dois dedinhos só. Como se fosse dois centímetros, né, olha aí, uma cavinha, né. Olha aí. É bem simples, gente. Simples demais a outra cebolinha. Então, eu vou manter a distância de um pezinho pro outro, de uma chave, tá bom? Então, por que isso, Rosinha? Porque essa cebola, ela vai virar uma toceira. E se eu plantar ela muito próxima, uma da outra, então vai emendar tudo. Ela não vai ter um desenvolvimento legal. Outra coisa bem interessante você fazer na sua horta, né, na sua cebola, no seu coentro, é a partir de 15 dias você colocar o fertilizante natural, né, de pó de café. Isso vai ajudar as folhas ficarem mais grossas e vai ficar um verde bem mais intenso, tá certo? Então, essas são duas maneiras fáceis e simples de você plantar a sua cebola, né, sua cebolinha na sua casa ou no seu apartamento, depende de onde você mora, né. Você pode plantar num vaso, aqueles vasos compridos, planta. Pois é, você pode plantar nele também. Então, é isso aí, gente. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário o que você gostaria de aprender em nosso canal com a Rosinha Vida Saudável. Eu vou ter todo o prazer de responder você, tá bom? Estou muito feliz com o nosso canal, quero agradecer imensamente a Deus e agradecer o seu carinho. Gostaria muito que você me seguisse em todas as redes sociais, né, no Instagram, no TikTok, no Kawaii e no nosso canal Rosinha Vida Saudável. Tudo com Rosinha Vida Saudável, entendeu? Então, meu, muito obrigada. Fique com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.